A cor de louco pra dar um peão Saí pra luta na disposição A caminhada não é fácil não A cada dia matando um leão Minha vida comecei assim Desde pequena aprendi pra insistir Minha mãe sempre me ensinou Tentaram ao invés de desistir Tentaram ao invés de desistir De 800 dentro da viela Avistei aquela cinderela A mais linda e bela donzela Ganhei no olhar a intenção dela Preparada pro jet de quebra Já mandei o papo pra ela Se for resumo nós sai da favela Cachorro louco jamais amarela Cachorro louco jamais amarela E no jet cortando de giro Quero ninguém porque ela tá comigo Embarquei foi pro litoral Curti uma praia de mil grau Ela logo já entra no clima A rabita gostosa empina Os bicos já fica bolado porque Tão ligado que ela é a mina Várias tenta pegar seu lugar Várias tenta ver difamar Mas só tenho olho pra ela Porque é com ela que eu quero estar Adianta o que é de montão Vamo partir pra pegar um foguetão A princesa que é de mil grau Faz invejoso olhar e passa mal Faz invejoso olhar e passa mal Não é que eu esteja amando Nem que eu esteja apaixonado É que aprendi a dar valor A quem sempre esteve do meu lado Minha vida eu dedico pra ela E ela tem toda minha atenção Também sei que conquista essa gata E que tem memória no seu coração Sem atrasar o lado de ninguém Desse mundão não vou ser refém Quero meu pataco no bolso No dos aliados eu quero também Do lado sou a fiel de fechar Final de tarde à beira-más Sentado nas raças com o pé da molhar E aquele do massa é pra nós carburar B.J. Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas